oi gente gente hoje eu estarei trazendo pra vocês aqui a tag respondendo perguntas e eu trouxe a minha irmã hoje no vídeo ela acabou de criar um canal aqui no youtube eu peço para vocês se inscreverem lá conhecer o canal dela tem várias dicas incríveis minha pergunta o que você odeia em você? gente o que eu odeio em mim é que eu tenho muita preguiça de acordar cedo o que você odeia em você? eu sou muito desorganizada a segunda qual é o seu peso? o meu peso 60kg o meu é o 56kg agora a próxima pergunta se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo onde você iria e por que? o primeiro lugar do mundo que eu queria ir na Disney porque lá é tudo muito encantador então eu gostaria muito de conhecer lá eu acho que eu queria conhecer Madrid Madrid que eu acho muito interessante também Cristiano Ronaldo mora lá e o crush a próxima pergunta é a última coisa que te faz que te fez chorar a última coisa que me fez chorar é quando eu gasto minha todinha e esqueci de comprar chocolate uma coisa que eu gosto muito e a mim foi quando descobri que o Papai Noel não existe eu também a outra pergunta é se você pudesse voltar no tempo que você mudaria? bom o que eu mudaria era que eu investiria mais em vários cursos eu gosto muito de aprender eu sou uma pessoa que quer estar sempre aprendendo coisas então eu farei mais cursos eu fiz muito poucos cursos responda a sua pergunta mudaria tudo eu tinha mais se dedicado ao de estudo em público e eu deve dar um de estudo só que a pessoa tem que se soltar a minha cabeça o que eu mudaria também era a cor do cabelo eu não queria deixar longe mas meu cabelo está um pouquinho esticado o que eu mudaria em mim também era o cabelo que estava louro eu também queria deixar longe eu também aprendi um pouco quando eu pintei fica tudo galega próxima pergunta quanto tempo você leva para ficar pronta para sair? eu acho que dá quase uma hora e meia para sair eu acho que uns 20 minutos eu sou mais rápida e a próxima pergunta qual a sua comida favorita? estrogonofe de frango com arroz e batata palha? o meu é pizza o que você não come de jeito nenhum? eu não como de jeito nenhum é tamarina ou suco de tamarina é muito azedo não consigo e eu não como de jeito nenhum é fava tem quem faça só se amarrar a próxima pergunta é mostre a última foto do seu perfil do instagram e a foto do meu instagram é essa que está aparecendo aqui na tela se você ainda não me segue por lá o link estará aqui na descrição para vocês me seguirem e a minha última foto do instagram é essa que vai aparecer bem aqui na tela e para você que não me segue e a próxima pergunta é calça ou vestido? calça vestido mau gosto o que te faz feliz na TPM? chocolate chocolate me faz muito feliz na TPM e videogame também eu gosto de estar jogando na The Sims GTA viciado em jogo eu acho que tem que ser coisa doce mesmo e música só próxima pergunta é seu maior defeito e qual é a sua grande qualidade? meu defeito é que eu sou uma pessoa assim um pouquinho ciumenta com as minhas coisas e a minha maior qualidade é que eu sou uma pessoa que está sempre de alto astral com o pensamento positivo eu penso que tudo vai dar certo com as minhas coisas que eu quero então esse é meu lado bom e também sou uma pessoa muito amiga o meu defeito é que às vezes sou chata eu sou muito ciumenta e a qualidade minha é que eu sou muito criativa na minha vida próxima pergunta é uma blogueira que você admire três qualidades? pode ser o YouTube também porque ela é uma pessoa sempre alegre de alto astral a minha é Marina Ferrari eu gosto do canal dela ela ensina a fazer maquiagem e a próxima pergunta qual é o seu lema? meu lema é se você quer conseguir muito uma coisa vai atrás que você consegue meu é eu prefiro ser feliz não fazendo nada do que fazer uma coisa que eu não gosto eu morro de medo de de inseto eu tenho muito medo de inseto eu não gosto tenho muito medo eu tenho medo de cobra e balão próximo lema seja feliz ou ou se conforme pra mim é seja feliz ou morra tentando e a próxima pergunta é e a próxima pergunta é eu queria ter um closet cheio de roupas da bolsa coleção e eu queria ter um milhão de inscritos eu também a próxima é uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano nesse ano eu quero alcançar a meta de 100 mil inscritos e também pretendo comprar mais equipamento e pra melhorar a qualidade da suíça aqui do canal e eu pelo menos pra chegar no meu inscrito né então gente se inscreva no canal dela pra ajudar o canal dela a crescer o link estará aqui na descrição e deixe seu like também a próxima pergunta é ser amigo é? ser amigo é estar ali pra um que der o IPM você tá lá sempre respondendo pra ajudar a pessoa pra mim ser amigo é estar junto nos rolês e sempre estar junto quando está passando por problemas sempre estar do lado qual o seu animal favorito? o meu animal favorito é o gato porque é muito fofo o meu eu gosto de cachorro e gato mas isso é mais gato e mais tranquilo também quantos anos você deu o seu primeiro beijo? 15 anos acho que foi com 13 próxima pergunta é qual o seu apelido? o meu apelido é Daya que é a maioria das pessoas mais próximas chamam e o meu é nega bom gente o vídeo de hoje foi esse espero muito que vocês tenham gostado se você gostou não se esqueça de deixar se gostei um beijão e até o próximo vídeo tchau tchau tchau